Acho que a mensagem mais potente desse livro é nos dizer que, às vezes, alguns segredos que a gente guarda no passado, algumas coisas que acontecem conosco lá atrás, elas acabam, de alguma forma, envenenando todo o nosso futuro. Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta aqui ao canal, eu sou a Kesh, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. E hoje eu quero falar sobre um suspense que eu li recentemente, gostei bastante dele. E eu achei que ele merecia uma resenha aqui no canal, que é o Em Fogo Lento, da Paula Hawkins. Hoje eu estou tomando um chazinho, porque aqui está muito frio. Esse é o último trabalho da Paula publicado aqui no Brasil, ela é autora de A Garota no Trem e de Em Águas Sombrias. Ele saiu aqui no Brasil primeiramente pela TAG, que é essa edição aqui que eu tenho. E ele recebeu críticas mistas, algumas pessoas gostaram muito dessa história, outras não gostaram tanto, e eu acho que a receptividade dele tem muito a ver com expectativa. Eu fui ler sem expectativa alguma esse livro, nem tinha dado muita bola para a sinopse, confesso para vocês. Mas eu acho que as pessoas esperavam encontrar aqui um suspense psicológico na mesma alçada dos dois livros anteriores dela, e esse aqui não é o caso. Esse livro é mais voltado no drama, e ele tem uma certa ideia de um cozy mystery, um mistério aconchegante. A gente tem um assassinato da história, mas ele não é um assassinato muito gráfico, ele é pouco descrito, e ele é o pivô para outras situações que acabam se desenrolando. Então eu acho que ir sem expectativa, ou ir para esse livro já pensando que ele vai puxar para o drama, e não para o suspense psicológico, pode fazer bem para o leitor. O ponto central, o ponto de ignição desse livro, é o assassinato de um rapaz chamado Daniel, que ele mora em um barco, em um canal, em Londres. Lá é muito comum que as pessoas às vezes morem em barcos nos canais. É possível que você peça uma autorização para estacionar um barco e ficar ali de forma permanente, ou às vezes durante um tempo, que é o que acontece com o Daniel. Ele estaciona o barco dele nesse canal e fica por aí, e ele vai ser assassinado, e logo depois é encontrado pela sua vizinha, que também mora em outro barco, que se chama Miriam. Depois desse assassinato, a gente vai se encontrar ali com diversos outros personagens. Todos eles tinham alguma coisa a ver com o Daniel. A gente vai encontrar o Theo, que é tio e escritor. A gente vai encontrar a Carla, que é tia do Daniel. A Miriam, que é essa mulher que encontrou o corpo dele no barco. E também a Laura, que é um personagem bem curioso. E ela sofre de transtorno de desinibição, que era uma coisa que eu não conhecia, fiquei conhecendo aqui nessa história. E é um personagem que vai ter ali grande papel dentro da narrativa. Essa é a principal questão, eu acho que é interessante você ler já sabendo, é que o assassinato, ele é um pivô. Ele é o ponto de ignição da história, mas aos poucos ele vai meio que sendo colocado em segundo plano, porque o que importa nesse livro aqui é o desenvolvimento dos personagens, dos seus passados e os enigmas e segredos que eles trazem. A gente vai descobrir que a Carla e o Theo, que são casados, eles têm uma tragédia no passado deles. A gente vai descobrir que a Laura, ela é uma jovem que passou por situações muito difíceis ao longo de toda a vida dela. E tem outro personagem que eu achei simplesmente delicioso, que é a Irene. A Irene é uma senhora de 80 anos, e ela conhece o Daniel também, conhece a Laura. E ela é uma leitora voraz, ela lê muito, e ela fala sobre literatura e sobre livro, aqui ao longo da narrativa. E ela é um personagem que vai ter ali uma importância interessante para desvendar esse mistério da morte do rapaz. E são daqueles livros que você vai lendo aos pouquinhos e descobrindo que cada uma dessas pessoas tem a ver uma com a outra, todas elas estão conectadas de alguma maneira, e geralmente elas estão conectadas por algo que aconteceu no passado. Cada uma delas tem o seu drama particular, alguns são mais profundos, outros menos. E é um livro que ele fala sobre luto, sobre tristezas, sobre tragédias, e como as vidas das pessoas, às vezes, elas se conectam de formas muito inusitadas. E são essas conexões que elas guardam, talvez, o segredo do assassinato do Daniel. Como eu comentei no início da resenha, esse foi um livro que eu peguei sem perspectiva, não tinha nenhum tipo de noção sobre o que seria. Eu sabia que era um suspense, mas não sabia exatamente sobre o que. E eu acho que isso foi muito bom, ir às cegas para a história, porque eu acabei aproveitando mais e eu gostei desse livro. Eu não importei por ele ser mais drama do que suspense, também não importei por ele não ter um teor psicológico mais aprofundado. Eu gostei de alguns personagens, eu adorei a Irene e a Laura, elas meio que formam ali uma dupla em determinado momento, e é uma dupla extremamente curiosa. E é um livro que flui facilmente, a escrita da Paula é uma escrita cativante, eu já sabia disso pelos livros dela anteriores. E eu acho também que tem uma expectativa sobre o livro, que ela foi criada até aqui, na sinótese que diz o seguinte, Assassinato em Vingança, cheio de reviravoltas surpreendentes. Gente, é mentira, esse livro não é cheio de reviravoltas surpreendentes. Ele é um suspense mais dramático, porque ele tem pouquíssimas reviravoltas ao longo da narrativa. A reviravolta realmente acontece bem no final, e nem é uma grande surpresa, porque são tão poucos os suspeitos do crime, que não é muito difícil você levantar suspeito de quem tenha sido o criminoso, quem é que tenha matado o Daniel. E eu acho que, às vezes, a gente vende os livros como muito reviravoltas e tal, para que as pessoas se interessem, mas isso não é muito necessário, gente. Tem livros que são bons, não sendo cheios de plot twists, e eu acho que esse é o caso. Então, esse é um suspense, na minha opinião, mais leve, um suspense mais tranquilo. Tem o Assassinato, mas ele é só o ponto que dá partida a toda a história. É o livro mais pautado no drama dos personagens que estão aqui. E eu acho que o ponto central dessa narrativa é como algumas mágoas, ou como alguns segredos, eles são nutridos por anos na nossa vida, e eles acabam em fogo lento, comendo pelas beiradas e destruindo a nossa vida. E esse livro é sobre isso, é sobre os fogos lentos, que, às vezes, acabam consumindo as pessoas pouco a pouco, e elas nem percebem. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Em Fogo Lento, da Paula Rockes. É um livro um pouquinho diferente, não segue a narrativa dos livros anteriores dela, mas, na minha opinião, vale a leitura, vale a tentativa, gostei bastante. Vou deixar o link para ele aqui embaixo, está no box de descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, não perca essa oportunidade. Beijão, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.